A Câmara de Vereadores de Joinville deu um grande passo para o retorno do estacionamento rotativo na área central da cidade. Vamos conversar novamente com o Luan, porque esse novo modelo é de graça, né Luan? É sim, viu Vanessa? Esse novo modelo, considerado inovador, deve ser implantado pelo Executivo por meio de um decreto, sem a necessidade de passar pela Câmara. No entanto, foi preciso revogar a lei do estacionamento rotativo de 2016. O assunto entrou em pauta ontem à noite na Câmara de Vereadores, após longas discussões de diferentes comissões e foi aprovado pelos vereadores. O estacionamento rotativo está sem funcionar aqui em Joinville desde 2013. Em 2016, quando foi autorizada a retomada do serviço pago, que seria executada, seria gerido por uma empresa por meio de uma licitação, a Prefeitura cancelou o edital e disse que assumiria o serviço, que seria gratuito, mas que o motorista teria de respeitar o tempo estabelecido na vaga. Agora, tanto comerciantes quanto motoristas estão otimistas com a retomada do serviço, mas ainda não tem data para isso acontecer. A expectativa, viu, Vanessa, é que alivie o problema de vagas, principalmente no centro da cidade. Eu volto com você aí no estúdio.